Conquistar algo não significa que portas foram abertas, e eu vou explicar o porquê disso. Muita gente tem falado dessa treta da Anitta cobrar reconhecimento do funk no Rock in Rio, e ela mesma admitiu que iria se achar porque ela merece. Muita gente também falou sobre os vários contextos acerca do cenário da música funk, os quais são muito pertinentes, e não cabe a mim falar sobre algo que foi muito debatido nas redes sociais. Ou seja, o assunto foi, a Anitta cobrou reconhecimento por ser precursora do funk no Rock in Rio, mas isso tomou outras proporções para além do Rock in Rio. Por isso eu vou me ater a um papo que me chamou a atenção, sobre o papo de abrir portas. Olha, eu posso admitir que a Anitta abriu portas em diversos aspectos, inclusive eu admiro ela em vários deles, mas a gente tem que colocar alguns pingos nesses is. E para isso vou me utilizar do exemplo de Halle Berry. Halle Berry, para quem não sabe, foi a primeira e única mulher negra a vencer o Oscar de melhor atriz. Em outras palavras, em quase 100 anos de premiação, somente uma mulher negra venceu a estatueta de melhor atriz. E isso foi lá em 2002, logo 20 anos atrás. A própria atriz disse que com essa conquista, ela esperava que portas fossem abertas, mas ela mesma admitiu que não foram, inclusive nem para ela mesma. Por isso, conseguir conquistar um feito histórico não significa necessariamente abrir portas. Abrir portas pode até ser uma conquista, mas vai além disso. É você fazer pelos outros mais do que por você mesmo. Abrir portas é o que Jay-Z fez com Rihanna, moldando e guiando a sua carreira no início. Abrir portas é o que a Beyoncé fez com o Coachella ao colocar 100 dançarinos e uma banda imensa exaltando as universidades para negros nos Estados Unidos. Abrir portas é o que Madonna fez com o Vogue ao lançar os holofotes à comunidade negra queer, através de seu videoclipe. Abrir portas é o que Marília Mendonça fez ao apoiar as mulheres do sertanejo, emprestando a sua visibilidade imensa. Abrir portas é o que Paulo Gustavo fez com a Isa, ao convidá-la para o seu primeiro show profissional em sua casa. Conseguir número 1, por exemplo, foi uma vitória da qual eu tenho muito orgulho por ela, mas não significa que agora ficou mais fácil para os brasileiros atingirem esse feito. A Anitta no palco mundo não significa que o funk foi aceito pelo festival, ou, como eu vi alguns falando, que Ludmilla esteve no Rock in Rio por conta de Anitta. O que me parece um equívoco, até porque Ludmilla cantou no palco Sunset, não no principal. E essas coisas não são preto no branco, esses tipos de análises não são matemáticas. Eu realmente acho que a Anitta trouxe visibilidade ao funk. Vai Malandra foi um sucesso internacional muito relevante, em que vários artistas ganharam reconhecimento através dela. Ou também, lá em 2017, apesar de Pablo, na época, já estar sendo um sucesso, a colaboração com a Anitta com certeza ajudou no ganho de popularidade a Pablo. Isso eu acho que realmente é abrir portas. Por isso, não nego o que a Anitta já fez de bom. Inclusive, repito, respeito muito e já fiz vídeo exaltando ela aqui. Mas eu acho que os fãs dela precisam saber a hora de parar. Primeiro porque esse tipo de reconhecimento não se pede, ele é dado. E se as pessoas não têm feito isso a ponto de artista fazer questão de trazer esse nome para si, é porque ainda não é a hora. Segundo porque o funk vai além do mainstream que a gente tem visto. Ele permeia as comunidades e a resistência desde sempre, independentemente de sucesso comercial. Terceiro porque se a gente for querer apontar o dedo de quem fez mais por quem, a gente vai até o infinito. Antes de Anitta, por exemplo, teve Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e por aí vai. E não dá para falar que a Anitta conseguiu seu sucesso graças a elas, porque a gente sabe que o assunto é muito mais complexo do que isso. Igual eu falei, não é matemático. E olha, eu não estou aqui para tomar lado de ninguém. Inclusive, eu acho essa briga mesquinha, muitas vezes desnecessária e improdutiva as duas, que são excelentes cada uma nos seus termos. Que a gente saiba tratar isso com respeito, porque as duas têm trazido ótimos motivos para nos orgulharmos. A Anitta é nova na indústria ainda, tem muito tempo para ela estender o seu legado e receber as suas outras coroas. Por isso, paciência, galera. Então sai, sai, sai da minha frente, sai, sai...